Bom dia, gente. Olha, eu queria agradecer vocês por todas as mensagens de carinho que eu recebi, de conforto. A Belinha tá na nossa família há uns 16 anos, ela foi meu presente de aniversário de 13 anos. E deu muita alegria, assim, pra todo mundo aqui de casa, vai fazer muita falta. E muito obrigada por conseguir responder todo mundo, mas muito obrigada mesmo. Os dias estão super corridos, mas, ó, tô aqui visitando a obra. Vou mostrar pra vocês tijolinhos à vista da fachada. Aqui na parte do bar, ó, já começou a colocar azulejos. Salão enorme. Lá na cozinha, ó, já tá toda branquinha, cheia de azulejo branco na parede também. A ansiedade tá como a mil, né? Coisa linda.